Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um programa Jovem da Hora. Eu sou o Larson Pezzotti e estamos aqui hoje em um formato um pouco diferente. Estamos entrevistando o nosso amigo Caio Ferraz. E aí, Caio, tudo bem? E aí, Larson, tudo bem. Prazer estar aqui no programa com você. Ao longo da trajetória desse programa, você mesmo entrevistou várias pessoas, vários jovens de sucesso que se destacam na nossa sociedade. E hoje, estamos aqui pra conhecer um pouco da sua história. Conta aí pra gente como você começou, Caio. Então, Larson, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. Eu já trabalhava em escritório agropecuário, era office boy. Fui também atendente em balcão de farmácia. Trabalhei em outro escritório também. Com esse tempo, tive a oportunidade de ser funcionário público municipal. Em seguida, também fui funcionário público estadual. Então, a gente tem um currículo a ter percorrido com o tempo. Claro. E, Caio, ao longo da trajetória, eu, você, todos nós passamos por dificuldades. Conta pra gente aí alguma dificuldade que você passou, algum momento que marcou a sua... Eu acho dificuldade uma palavra muito forte. A gente passa por alguns intercalços, né? Vamos dizer. Já cheguei, sim, a ter problemas financeiros, em arcar com uma faculdade, que até então eu fazia uma faculdade particular. E, nesse período, eu trabalhei em três empregos pra tentar manter a minha faculdade e a minha vida também. Então, assim, tive que me reorganizar profissionalmente pra bancar aquele sonho que eu tinha de me formar numa faculdade. Naquele momento eu era particular. Hoje eu já estou numa faculdade pública, que é a Facélia, a nossa faculdade municipal aqui em Linhares. Me formo esse ano em Direito. Se Deus quiser, no ano que vem já serei advogado, né? Fazendo a OAB. Então, assim, dificuldades eu acho que todos passam, mas nós temos que passar, né? Lutar e conquistar. Todos vamos conquistar. Claro. E, Caio, hoje você se destaca aí entre os influencers da nossa cidade, né? Conta pra gente como que foi você ter esse papel de influenciador digital. Então, o influencer chegou de uma forma inesperada na minha vida. Por eu ter começado a trabalhar e ter um conhecimento com vários públicos, né? De idade diferente, com várias pessoas, por conta do trabalho, né? De forma pessoal. Conhecemos muita gente e ficamos conhecidos, né? Claro. Então, empresas vieram até nós, ofereceram algumas parcerias, né? Que nós, influenciadores, chamamos de parcerias. E eu abracei cada uma delas e aproveitei aquele momento e o momento que estou passando de ser influenciador aqui no município. Claro. E hoje, um programa especial em que você se despede, né? Desse programa. Mas nós, digo, eu em nome do Endia S, nós gostaríamos de te agradecer por todo o trabalho que você tem feito, né? Por, pelo programa Jovem da Hora ter caído na boca do povo. As pessoas comentam, ah, quem vai ser dessa semana? Nosso muito obrigado. E gostaria de saber, assim, dos seus projetos. Você que está partindo rumo a um sonho. Conta aí. Então, hoje estamos nos despedindo, né? Estou me despedindo do Endia no programa Jovem da Hora. Como você disse, o programa que nasceu comigo. Tive diversos entrevistados. Te agradeço aqui por cada um que passou. Estou saindo para buscar um novo sonho. Ir atrás de um objetivo, né? Então, é um até breve. Um até breve. Estamos, né? Nós que temos sonhos, temos que correr atrás e buscar. E com este sonho, é necessário que eu tenha um tempo maior para me dedicar a este objetivo. Então, por isso que estou tendo que me dedicar de alguns serviços, né? Como o Jovem da Hora. E, assim como o Caio fez comigo e fez com tantas outras pessoas, eu gostaria de te perguntar, Caio, qual a sua mensagem para o nosso espectador? Qual o que você deseja a eles? A quem deseja um dia se tornar um influenciador digital? Ou até mesmo seguir os seus sonhos, assim como você está seguindo? Lárcio, eu digo sempre que a oportunidade, ela não bate na porta duas vezes. Então, quando passar por você, abrace-a e vá atrás. Nunca desista do seu sonho. Independente se um amigo ou uma pessoa próxima falar, você não consegue. Aí sim, você tem que analisar e retomar ainda com mais força os seus sonhos e correr atrás. Eu acho que a vida da gente, nada é fácil. Tudo tem que ser conquistado. Então, corra atrás que você vai conseguir. E, ainda acrescentando um pouco na fala do Caio, ele falou que nós não devemos desperdiçar as oportunidades. Só que uma coisa nós devemos ter noção. Nem todas as oportunidades são para nós. Hoje, o Caio vai em busca de um sonho e ele acredita que a oportunidade é a oportunidade certa para ele. Então, assim como ele abraça essa oportunidade, nós, digo, jovens, né? Você, espectador, deve abraçar a oportunidade que vai fazer você chegar onde você quer chegar. Porque muitas oportunidades, Caio, elas nos desviam do nosso foco. É verdade. Isso não é legal. Verdade, você está certo. Então, assim, eu digo, a oportunidade tem que ser realmente aquilo que você almeja e que você sempre desejou, né? Isso aí. Pessoal, nosso muito obrigado. Este foi mais um programa Jovem da Hora. Acompanhe também este e outros programas no nosso site. Em dies.com.br E nas redes sociais. Arroba em dies. Um abraço e até logo, pessoal. Até breve. Tchau. Tchau.